Chamamos para a mesa o ministro de Relações Institucionais, ministro Padilha, a ministra, chefe da Casa Civil, ministra Dilma Rousseff, e o Alfredo Manaví, ministro interino da Cultura. E o Mário Teza, gerente nacional da Futura Networks no Brasil. Em nome da Campus Paribrasil, gostaria de agradecer a presença da ministra Dilma e dos demais ministros na nossa atividade. A importância e a relevância que esse evento tem conseguido, eu acho que justifica e muito nos honra a presença da ministra Dilma. E a gente não vai demorar muito para partir imediatamente para as perguntas. dos jornalistas e blogueiros. Então, lembrando, quem passa o microfone é a Jeffrey, o pessoal que está de roxo. Perguntem e a ministra vai responder as perguntas que foram perguntadas pelo microfone. Ok? Está lá, primeira. Boa tarde, Tiago, do Jornal Cruzeiro do Sul. Ministra, muito boa tarde. Eu gostaria de saber, tendo em vista a importância e eficácia das ferramentas de comunicação no processo eleitoral. A senhora pretende, no futuro, manter um perfil no Twitter? Olha, eu vou ter um perfil no Twitter. Atualmente, eu estou aquém. Eu não cheguei aqui na inteira. Mas eu ando dando muita assessoria para o ministro Padilha e o ministro Paulo Bernardo, que andam me utilizando como, vamos dizer assim, uma mão de obra barata para que eles façam o Twitter deles. Agora, eu vou, o mais rápido possível, ter o meu. Eu tenho só um problema ainda. Eu tenho, assim, um espaço de uma certa tranquilidade muito pequeno. Mas eu tenho visto que o Padilha consegue ficar tweetando, assim, embaixo da mesa, em várias circunstâncias. Então, talvez eu consiga também dar uma tweetada debaixo da mesa. Próximo. Ministra César Menezes, da TV Globo. Peço desculpas por fazer uma pergunta não afeita ao Campus Party, mas é de interesse nacional. O pico hipertensivo do presidente Lula foi, disseram que foi por conta de excesso de trabalho, uma agenda muito apertada. A senhora tem notícias mais recentes dele para passar para a gente? E acha que ele deveria diminuir um pouco esse ritmo de viagens? Olha, eu acho que o pico hipertensivo do presidente, ele se deveu ao fato que o presidente estava começando a uma gripe, inclusive chegou a ter, em um certo momento, um calafrio de frio. Então, o pico hipertensivo do presidente, ele se deve, eu acho, a essa gripe combinado com um cansaço, porque nós vínhamos de três agendas muito pesadas e tínhamos dormido muito pouco nos dias anteriores. Agora, eu acho que o presidente é uma pessoa com extrema vitalidade, né? Desde o início do governo, nós viemos com uma agenda que eu diria, talvez, poucos presidentes da República tenham uma atividade tão intensa, tanto quando se trata de ações internas administrativas de governo, discussão de projetos e planos, quando se trata disso que é a coisa que eu acho que o presidente mais gosta, é o contato direto com a população. Essas duas coisas são muito intensas. Então, eu acho que seria, que é bom para o presidente combinar uma agenda, um dia mais intensa, no outro dia mais leve, e não tudo intenso como a gente tem, talvez fosse melhor. Agora, não se iluda, eu duvido que se ele tivesse gripado, ele tivesse pico hipertensivo, hipertensivo, porque a pressão dele é 11 por 7. No máximo, ele está com pressão mais alta, com 12 por 8. O presidente não é um hipertenso, né? Não, eu acho que ele deve fazer, alternar, né? Agora, alternar, né? Uma agenda mais leve com uma agenda mais pesada. Agora, não é possível transmitir para as pessoas, nem para a população, que o presidente é um homem doente, porque ele não é. Pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente saudável. Eu tive contato hoje, ele está muito bem. Não tem nem traço da pressão alta, mas... E está muito bem. E vai, possivelmente, fazer avaliações, um check-up que ele está deixando de fazer há mais de um ano e meio, né? E fazer esse check-up e voltar para Brasília. Ele está, assim, com todas as condições. Ministra, boa tarde. Danilo, do Jornal DCI de São Paulo. Onde está o Danilo? Opa, Danilo. Tudo bem? A pergunta é a seguinte. É possível esperar de um país mais conectado eleições mais inteligentes? Sim. Acho que sim, por conta do seguinte. Porque será um país mais democrático. Mas, sobretudo, porque eu acho que o que a internet permite é a diversidade de opiniões se manifestar e aparecer. A internet, por conta dessa liberdade que ela tem, no sentido de transmitir informação, de produzir informação, de deixar que as pessoas tenham acesso à informação, ela constrói a democracia, mas constrói a democracia nesse sentido, que é da participação com informações diferenciadas. Não tem uma informação pasteurizada e única. Nesse sentido, eu acho que ela contribui para o processo eleitoral, mas, sobretudo, para o processo de formação de um país mais democrático em todos os sentidos. Sobretudo nesse, da participação de todos os setores. Então, para mim, hoje, é inconcebível que a internet não seja decisiva e pré-condição para isso. Na verdade, se você for pensar, ela é a grande praça dos atenienses, né? Onde você ia e falava o que bem queria e fazia sua política na praça, sua política pública. Nesse sentido, a internet é a grande praça da modernidade, né? Boa tarde, ministro. Meu nome é Rodrigo Álvares, do Estadão. Queria aproveitar a questão do acesso à informação e perguntar à senhora qual a sua opinião em relação à censura ao Jornal Estado de São Paulo. Quando? A censura imposta pelo filho do Fernando Sarney. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você está falando a censura que ele pediu para manter o sigilo sobre o seu processo? Eu acho que essa é uma questão eminentemente do judiciário. Não é uma questão política. Ela não é e não pode ser politizada. Porque a pessoa, você tem de preservar os direitos vigentes que a Constituição de 88 nos concedeu. Todo mundo pode recorrer à justiça para reivindicar um direito. Se é certo ou errado, é problema da pessoa. É um direito individual. Olá, sou Larissa, dois canais no YouTube, Telefônica na Web e Laris Keff. Ministra, boa tarde. Ministra, como que a senhora avalia a importância da Web nesse processo de democratização, de redução de um déficit democrático? Olha, eu acho que, para um país como o Brasil, a rede, a internet, ela pode cumprir vários papéis. Eu vou mencionar um recente que nós tivemos uma discussão com as telefônicas e convertemos os postos de serviço telefônico em acesso gratuito, com mega real, transformado em dois megas reais até 2010, nas escolas de ensino fundamental e médio, urbanas. Então, toda a escola brasileira de ensino médio e fundamental, urbana, hoje tem, por um acordo feito com as telefônicas, assinado com a Anatel, de responsável pela fiscalização, o direito à banda larga. E não é a banda larga para a escola, é a banda larga para o laboratório de informática, que é bem diferente. Então, com isso, eu estava dando um exemplo tópico, específico. Eu acredito que é imprescindível no Brasil a inclusão digital. Brigamos por isso, viemos brigando por isso, há três anos, nós começamos a brigar para termos de volta, uma vez que a empresa tinha falido, as fibras óticas que foram concedidas à Eletronet através de uma licitação antes do governo Lula. E ficamos nessa discussão com a imprensa pelo direito de uso, porque a gente acha que o direito de acesso à internet não pode ser só uma questão comercial. Aqueles que têm dinheiro, que podem pagar, têm acesso. Aqueles que não têm, não podem pagar, não têm acesso. Então, eu acredito que o Plano Nacional de Banda Larga, ele vai ser muito importante para você garantir o acesso de todas as diferentes, vamos usar a expressão de vocês, tribos brasileiras, tribos sociais brasileiras. Dos mais pobres a todas as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que isso é muito importante. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que houve aquela tentativa da legislação, que ficou conhecida como lei Azeredo, de criminalizar ou de impedir e de restringir a internet. Eu acho que tem de ter, como o presidente disse lá, naquela reunião, foi do software livre, em Porto Alegre, o presidente disse, usou uma expressão sintética, dizendo, usando o Gil, que é proibido proibir. Mas, com isso, ele queria dar conta de duas coisas, que é o fato do direito da livre expressão na internet. De um lado e da responsabilização de outro, porque uma coisa não ocorre sem a outra. Agora, garantindo a ampla liberdade de expressão dentro da internet. Não criminalizando a internet, porque isso não interessa a população brasileira. Então, acho que isso, mais o direito autoral, mais a acessibilidade, que é direito humano, o direito a todo mundo ter acesso, que complementa o direito social ao acesso. É o direito humano ao acesso de pessoas deficientes, por exemplo. E de populações também, distantes, acho que a gente vai ter de disponibilizar, para as populações indígenas, inclusive mais próximas, a forma que elas quiserem de ter acesso a isso, e de se expressarem, e de fazer sua voz. Até porque nós temos uma convicção no governo brasileiro, que a democracia não é a consolidação do silêncio. Quem diz isso é o presidente Lula. Ela é a consolidação de múltiplas vozes, expressando seus múltiplos direitos e múltiplos interesses. Ou ela é assim, ou ela não é. Democracia. Ministro Dilma, boa noite. Gente, vocês podiam só me informar o que que é ser? Uh, uh, uh. É uma sirene? São outras ações, tudo é o mesmo. Alerta para uma outra ação? É, são coisas lá. Legal. É assim o tempo inteiro. Vou usar agora uma sirene. Ministro Dilma, boa noite. Tem mais atividade? É 24 horas por dia a vida atividade. Ah, é 24 horas por dia, sim. Vira. Vira. Não tem um suor de ouvido. Normalmente é pior. Ministro Dilma, boa noite. Bruno César, TV Faculdade de Eniac. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, já que nós estamos em ano de eleição, de que forma a internet será utilizada tanto para as campanhas de eleição, como também para consolidar todas as obras que foram feitas no governo do presidente Lula? Olha, agradeço a pergunta. Tanto que nós estamos muito preocupados com isso. Inclusive o governo está alterando o seu portal, inclusive utilizando como o nosso defensor aqui eterno do software livre, sabe? Nós estamos utilizando o software livre para isso. Por quê? Porque esse é um momento muito importante, né? Que você apresenta as suas contas, apresenta as suas informações, que você presta conta. E aí também eu acho que vai ser importante construir cada vez mais a interatividade, para que as pessoas também falam, olha, essa conta não está certa, não. Quero saber isso, isso e mais aquilo. Porque nós, pelo menos, nós aprendemos. O governo Lula talvez seja um governo que garantiu mais participação. Estão aí as conferências. A conferência da comunicação, todas as conferências de direitos humanos, a das mulheres, a dos negros, a da cultura. Essas conferências e também o fato de como é que nós relacionamos com o movimento social, faz com que a gente consiga lidar com a diferença. Porque você não tem de achar, as pessoas têm medo da discussão, porque elas têm medo da diferença. E eu acho que se você tiver medo da diferença, você nunca consegue construir com um grau que respeita a multiplicidade de visões, a diversidade e a riqueza das visões. Então, para nós isso é muito importante na prestação de conta. Na eleição, eu acho que vai ser essa eleição, a eleição que vai abrir o espaço para sinalizar a importância da internet no processo político brasileiro. Na escolha e no debate. Não acredito que essa eleição possa passar sem os blogueiros, sem os twitteiros, sem o debate e a opinião dentro da internet, a opinião diversificada, não única. Isso só contribui para o país. Só contribui para o país, só contribui para a manifestação das diferentes opiniões. Sejam elas do governo ou da oposição, não é isso que está em questão. De todas as posições no Brasil. Lina, do Portal Terra, tudo bom? O projeto de lei autoral do governo federal foi comentado hoje por um grande sábio do assunto, o Léssimo. Ele disse que pode ser um marco internacional, talvez uma das mais avançadas do mundo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso para nós. Ele acabou de me dizer aqui há pouco, numa conversa que estávamos nós aqui conversando com ele, que será, ele considera que será a legislação, a regulamentação mais avançada sobre direito autoral, porque trata o direito autoral não como aquela coisa que começa a surgir a partir da Revolução Industrial e que vai ganhando peso. E dá um passo, vai muito além, e nós entramos de fato na era digital e na era da internet. Nesse sentido, você passa a ter necessariamente um outro conceito de propriedade. O seu direito a usar individualmente, ou seja, de você baixar o cópia justa e utilizar. Aliás, a gente discutiu isso longamente na regulamentação da TV digital. E acho que todas as outras medidas que estão envolvidas nessa questão do direito autoral são muito importantes, porque não é só que ela implica uma flexibilização, ela implica no fato de que a realidade não é a mesma. Então, você vai ter de preservar o justo direito ao ganho das pessoas, do artista, do cientista. Ao mesmo tempo, você vai permitir que o uso não comercial tenha a sua importância assegurada por esse grande meio de comunicação. Eu acho que o grande passo dessa questão é esse. Nós estamos querendo que, depois de dado continuidade a todo esse processo, que é um processo consultivo, que é fundamental, porque seria esquisitíssimo, se uma lei para respeitar o direito autoral não utilizasse a internet como um elemento de debate. Então, respeitando todos os processos, eu acredito que essa legislação saia ainda nesse primeiro semestre. Espero que saia. E fiquei muito feliz com o pronunciamento do senhor, porque não somos nós falando. É uma autoridade inquestionável no assunto. Reconhecendo uma situação, até perguntei para ele, por quê? Queria tirar mais uma avaliação. E ele reiterou com muita firmeza para mim, porque as outras legislações, elas não acompanham tanto essa modificação, a flexibilização necessária e a adaptação do como a nossa. E ele estava me falando de uma forma muito sincera. Oi, Marino, da revista Teg de Bauru. Surgindo um pouco de internet, no pré-educação, qual a opinião da senhora sobre a inclusão de alunos deficientes nas salas de aulas comum? Olha, eu acredito, viu, que sempre que possível você tem de buscar isso. Agora, para você buscar isso e não criar para o aluno deficiente um constrangimento, você tem de dar condições para que isso ocorra. Porque não basta colocar ele lá, né? Você tem de permitir que ele tenha uma situação de igualdade naquele momento, naquele campo que ele está, que é da sala de aula. Daí a internet ser importante a questão da acessibilidade dos direitos humanos, que a gente estava conversando ali, e ele estava me dizendo que uma pessoa que tem algum nível de paralisia, mas que tem condições perfeitamente de usar a sua atividade cerebral, ela pode, através do piscar dos olhos, tomar, eu acho assim, virar sujeito nessa sala de aula, ter acesso aos mesmos elementos que tem um outro estudante. E a gente sabe a capacidade de adaptação do ser humano, nós sabemos disso. O ser humano, ele se adapta, e ao se adaptar, ele se ultrapassa. É uma coisa interessante, porque ele se adapta e ultrapassa. Daí porque eu acho que essa é uma questão que a internet pode cumprir um papel muito importante na área de direitos humanos. A última pergunta, por favor. Eu gostaria de saber da candidata Dilma, como que ela vê a regulamentação da internet no Brasil, para as eleições, para a sociedade, para o uso diário, como que é possível eleita, quais ações que você vai tomar como presidente na regulamentação? Olha, eu acho que o marco civil que nós estamos encaminhando, juntamente com o método que nós estamos fazendo, esse marco civil, ele é uma questão crucial para o Brasil, na eleição e pós-eleição. Agora, eu queria te esclarecer uma coisa. Eu não posso me afirmar candidata, porque eu não sou candidata de mim mesmo. Só quando o Partido dos Trabalhadores se reunir no Congresso, a partir de fevereiro, metade de fevereiro, e me indicar, eu serei. Isso não é uma questão formal. Isso é uma questão de respeito político pelo partido ao qual eu sou afiliada. Se eu não fizer isso, não é correto. Agora, eu respondo a pergunta fazendo essa ressalva. que eu acho que o nosso marco civil, que é o marco civil, como eu estava falando há pouco, que entende que a internet não pode ser objeto de uma regulamentação que estreite a internet, que torne a internet sujeita à censura ou a restrições que não digam respeito à responsabilização das pessoas, de quaisquer gênero. E acho mais, acho que a questão do direito do usuário é fundamental, principalmente se você considerar que nós estamos querendo levar a banda larga para todos os rincões do país, fazer uma política de inclusão social, como nós fizemos no Luz para Todos. Tinha gente que não tinha acesso à eletricidade no Brasil. Nós botamos 12 milhões de pessoas, e agora possivelmente serão 14, nós colocamos essas pessoas no século XXI usando luz elétrica. Eu acho que agora nós não podemos ter a mesma reação em relação que tivemos à energia elétrica. A energia elétrica é uma conquista do século XIX, final do século XIX, início do XX. Nós estamos no XXI fazendo isso. Para o governo do presidente Lula, o acesso da banda larga tem que ser agora. É o grande desafio educacional, cultural, político, democrático para o nosso país. E quando você vai, você tem o desafio de colocar milhões de brasileiros na internet, você tem de dar a eles garantias de que seus direitos nesta mídia serão integralmente respeitados. E eu acho, vou te falar, viu, acho que os blogueiros no Brasil cumprem um papel democrático que é fantástico, porque ele expandiu a discussão no Brasil, os blogueiros permitiram que as pessoas se expressassem, permitiu diferentes pontos de vista. E tem uma coisa interessantíssima nos blogs, nos blogueiros em geral, é a rapidez da informação, a imensa rapidez da informação. Uma coisa aconteceu aqui, imediatamente ali, você tem uma observação, uma crítica, uma avaliação e aquilo se espalha e é feito um rastilho. Portanto, eu vou te dizer, acho que a banda larga é o acesso decente à internet, porque ninguém pode mais se conformar com o pouco que nós temos, porque acesso à internet vai significar acesso às palavras, que é importantíssimo, as palavras, mas vai significar acesso à imagem, a interferência da imagem, obviamente, da voz. É isso que a internet significa. Qualidade de informação e rapidez de informação é direito de todos, não é só de uns poucos. Agradecemos aos blogueiros e jornalistas, à ministra Dilma, ao ministro Padilha, Mário Teza, gerente nacional da Futura Networks, ao Alfredo Manevi, ministro interino da cultura, aos portais, aos blogueiros, aos jornalistas, aos nossos patrocinadores, patrocinador oficial telefônica, aos demais patrocinadores do governo federal, parceiros na banda larga nas escolas. Muito obrigado a todos. E agora continua a nossa programação, dentro de instantes, Laura Slessing no palco principal no momento telefônico. Obrigado a todos e a todas.